Aí eu senti calafrio, né, aí eu senti que foi calafrio, aí eu falei de brincando com o Gabriel, aí eu senti fantasma, quando a gente chegou lá pra frente, um acidente, o carro tava virado, aí o pai começou a falar, ué, foi o que, ué, foi o que, aí eu me fico assim, é, não sai teu pai, aí eu tava, eu e a Jéssica e a Briana no carro, bora lá ver, aí a gente descobriu que tinha dois, uma mulher e um cara no carro, o cara saiu sangrando, assim, o que? metade da cabeça dele tava cortada, dava pra ver o cérebro, sei lá, assim, o cara não tava nem andando, se fosse isso, ele saiu andando, falaram que ele pegou o pano, pegou o pano, aí ele fazia assim, saia assim pra caramba, ele esforrava, Aí o Gabriel falou assim, tu lembra que sentiu calafrio e o que que tem? Acho que o cara morreu, é, não fala isso, é, dois anos de pessoa, acho que o cara morreu, não ia ter nada, não quero da um...